Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos e pra você que acabou de entrar e tá conhecendo agora seja muito bem-vindo esse canal foi feito pra você que precisa de conselhos pra salvar a relação nesse vídeo eu vou falar sobre crise no casamento ou rejeição quando o seu marido ou a sua esposa não quer voltar ou não quer permanecer no casamento o que será que você faz? será que você deve desistir? não, claro que não eu vou ler aqui o comentário de um dos seguidores do programa Maridos e com certeza o conselho que eu vou dar pra ele vai cair como uma luva pra você também acho que tô ficando doido minha mulher chega do trabalho toma banho sozinha, é claro aí fica com o smartphone um tempão até a hora de eu dormir fica nervosa nem percebe que eu dei um beijo na hora que ela chegou em casa eu quero ir embora mas pense em meus dois filhos que amam muito então vamos lá, se você passa pelo mesmo problema que ele você esposa, você marido não fique tão decidido a desistir porque tem solução tem tantos casamentos aí que vão embora assim tão rápido, porque as pessoas não deram um pouquinho mais de tempo pra maturação desse casamento ou então não tiveram a habilidade necessária pra lidar com momentos de crise e aí acaba pondo tudo a perder no fundo, no fundo o caminho mais fácil é a separação porque parece ser o caminho mais fácil no entanto, você se livra de um problema de um problema que você não conseguiu resolver e não tenha dúvida de que vai encontrar mais problemas ainda em outras relações então é melhor a gente consertar aquilo que a gente tem em casa vamos lá hoje atendi no consultório ou no consultório ou durante a terapia matrimonial também online é muito comum esse tipo de assunto vir para aqui comigo e as pessoas procuram ajuda nesse sentido e aí o que eu faço hoje mesmo atendi um casal e o marido disse puxa, eu saio de casa às 5h30 da manhã pra trabalhar faço de tudo pra minha mulher pro filho dela ele tem um enteado e é como se eu não tivesse valor eu fico esperando, ela chega tarde e eu não tenho isso reconhecido a grande verdade é que ouvindo o outro lado também tem a sua justificativa pra tudo isso que está acontecendo então, da mesma maneira que você tem aí as suas verdades e defende todas elas o seu companheiro ou a sua companheira também tem e conversando um pouquinho com ela eu adoro dar esses exemplos pra vocês porque eu acredito que seja melhor pra sentir parte dessa história do casal e ver como é que você pode aplicar os meus conselhos na sua história também e esse casal, ouvindo um pouco a esposa ela disse, olha, segundas e quartas eu faço faculdade à noite na terça eu faço terapia na quinta e na sexta eu chego 8h30 em casa então eu tenho o final de semana a grande verdade é que está difícil pro marido ficar com o final de semana ainda mais uma mulher que tem que se arrumar precisa de um cabeleireiro e isso e aquilo e muitas vezes isso acontece também com o homem homens que saem pra trabalhar não tem tempo de ficar com a esposa e com os filhos e a esposa começa a ficar aflita esse marido, essa esposa não me vê não me dá valor tá faltando um carinho, eu quero um abraço eu quero ouvir que ele me ama, que ela me ama só que, no entanto, você começa a fazer um movimento muito repetitivo e que cansa o seu companheiro ou a sua companheira eu disse pra ela, pra esposa desse marido tão cansado, decepcionado eu disse pra ela que a gente precisa aprender a dividir melhor o nosso tempo então nós temos aí algumas prioridades e não podemos deixar de incluir o marido os filhos como sendo parte também disso tudo eles são também, cada um, uma prioridade da nossa vida então a gente tem que lembrar que, mesmo apaixonado pelo trabalho que essas pessoas, as pessoas às vezes ficam muito envolvidas com o trabalho é necessário também incluir um tempinho pra dedicação ao marido e a família também então organizar melhor isso, equilibrar por outro lado, você que tem cobrado muito que tem estado demais, decepcionado, triste, chateado precisa se envolver com outras coisas também ou seja, tá sobrando tempo aí você tem dedicado muito do seu tempo a essa pessoa ao seu marido, ou a sua esposa e aí você fica esperando muito de volta o que o outro não vai conseguir dar então pensa o seguinte, o que eu faço? ao invés de reclamar, ao invés de criticar eu vou tirar proveito dessa situação então nos momentos que ele não tá ali disponível pra mim ou ele ou ela eu vou me dedicar a outras coisas eu vou trazer atividades pra dentro de casa coisas que eu não faço há muitos anos ou que eu tinha habilidade de fazer quando eu era muito jovem hobbies alguns dons, né? ou de repente até alguma atividade intelectual um estudo que você possa fazer online ou sair uma vez por semana ou duas ocupar mais esse tempo com coisas também que te deem muito prazer tanto quanto ficar com ele ou com ela porque será que nesse momento me parece que a única coisa que te dá prazer é ficar com seu marido ou com a sua mulher e por esse motivo, né? tem sido difícil pra você? porque ele não consegue retribuir, né? a atenção da mesma forma que você dá então será que é o outro que tá tão errado ou é a gente que não quer sair da zona de conforto, né? e partir pra algumas experiências diferentes e que tragam muito conteúdo e que possam preencher esses vazios no nosso peito então fica um recadinho pra você antes de cobrar tanto do teu marido ou da tua mulher primeiro inclua esse novo na tua vida, né? e quando o novo entrar aí sim, você me diz se você continua cobrando tanto atenção do seu companheiro ou se você tá aprendendo a se contentar com aquilo que ele pode te dar e valorizar sobretudo cada minutinho gostou do vídeo? então curta, se inscreva no canal e tá vendo esse sininho? é só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí gostou do vídeo? então curte e se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal